Olá, boa tarde telespectador, nós nos encontramos aqui na Praça da Independência, nós saímos dos estúdios, então aqui na Praça da Independência para interagir com algumas pressionais que nos vão ajudar sobre a abordagem do nosso tema, então sobre o pastor pode ser visitado, então nós saímos dos estúdios para virmos também ouvir deste lado naquilo que são nossos telespectadores e o participante, Sr. João, boa tarde. Muito boa tarde. O que você quer dizer sobre o tema? Um pastor pode ser militar, com certeza pode ser militar, a questão é, vai ser, vai exercer e andar armado dentro de um sítio onde está a exercer outra função que é ser pastor, com certeza que não, dentro de uma igreja será complicado ser militar e pastor, as duas coisas serão juntas no sentido de, o ser capelão e ser militar está dentro de uma igreja, não tem problema, mas o andar armado aí sim é questionável, tal como um futebolista, um futebolista vai com a bola, vai num sítio da igreja, não, portanto esta pergunta tem realmente duplo sentido, o ser pastor podemos ser outra coisa também em termos profissionais, agora exercer dentro do local da igreja, do local sagrado, não, nunca devemos estar armados dentro de um local. E outra questão, o pastor pode ter também um cordão de segurança humano? Ok, ok. Dentro da igreja? Existe realmente pastores que têm já um protagonismo muito grande e que têm um cordão de segurança grande, daquilo que eu me apercebi, pelo menos das igrejas onde eu estive, o cordão de segurança era apenas humano, não vi ninguém armado, naturalmente que se levar armas para dentro de uma igreja é um pouco complicado, ou seja, uma igreja, um local, uma catedral, um local sagrado, penso eu, e isto é a minha humilde opinião, que a segurança deve ser feita cá fora, sim, dentro das normas da segurança, mas dentro de um local sagrado deve-se ter o máximo cuidado e realmente não existir mesmo armas, até para não perigar o fator humano. Então, neste caso, o pastor pode ser militar, pode ser polícia, pode ser... não há problema. Pode, eu acho que não há problema. Mas existem aqueles pastores que já estão habituados a andar com armado mesmo, sendo na igreja, na instituição, no trabalho, têm de andar mais disfarçadamente, ele põe uma pistola na sorroqueira e tal, e tal, e tal, e a fé dele fica depositado simplesmente naquilo que é rabugente, a pistola. Eu conheço alguns pastores e algumas pessoas que estão a exercer nos cultos e que são polícias e que têm outras funções militares, mas na realidade eu pessoalmente nunca vi, da minha experiência, nunca vi ninguém armado, por conseguinte, critico, e é a minha opinião, qualquer arma dentro de um local de culto. Acho que o cordão de segurança deve ser feito antes, ou com detectores de metais, portanto, há muitas formas hoje de evitar que se leve arma, não são armas de fogo, armas até de corte, materiais que podem realmente perigar o fator humano, porque muitas vezes onde está muita gente, torna-se perigoso. Vejamos os estádios de futebol, muitas vezes, passa a questão de, não é só o metal, não é só a arma, as próprias garrafas de vidro são proibidas, porque tornam-se perigosas, portanto, uma garrafa de vidro pode se tornar num facto de agressão, por conseguinte, tal como numa igreja, por conseguinte, o facto de termos pessoas com profissões e exercer após a parte de culto, sendo pastor ou outras funções, não impede que eles deixem cá fora essa questão de armamento e de segurança para salvaguardar realmente a segurança de todos. a questão é essa, pastor João Paulo, o pastor pode ser militar ou não? o pastor pode ser tudo, o pastor pode ser tudo. Não excluo-me a pena em dizer que o pastor pode ser militar, o pastor pode ser tudo, tudo que a vida lhe oferecer, ele pode ser. Agora, há que se ver qual é a classe do pastor, não em termos de habilitações literárias, mas qual é aquilo que é a sua classe dentro da religião, qual é o cumprimento, ou seja, qual é o cumprimento do pastorado dentro da sua denominação religiosa. O pastor pode ser tudo, pode ser professor, pode ser, salvo aqui dizer, né, hoje em Angola, em Luanda, temos todo tipo de pastores. Temos até pastor feiticeiro, pastor das mulheres, temos pastor de tudo, o pastor pode ser tudo. Para mim, o pastor pode ser tudo. Olha, então, é o ponto de vista do pastor, ele, como pastor, afirmou em dizer que o pastor pode ser tudo, então vamos também, o debate aberto, vamos também, do outro lado, ouvir, então, também a sugestão dos nossos convidados que estão nesse painel, estamos a falar do nosso sociólogo, Giovanni Dalla, também é da, compactua com o pastor, e dizer que o pastor pode ser tudo. A partir do princípio que o homem, o indivíduo, o cidadão, enquanto o sistema social, ele desempenha diversos papéis, papel de pai, papel de pastor, papel de militar, e por aí fora. Se nós formos para a essência da palavra pastor, como o meu colega de painel bem disse o pastor, que o pastor pode ser tudo, já não é tanto assim. Afinal, o que é um pastor? O pastor é um indivíduo que cuida do rebanho, sabe? Rebanho, o que cuida de rebanho? Estamos a falar de ovelhas, não é? O pastor geralmente é associado ao que é sagrado, o que é sacro, sabe? Questiono, o pastor pode ser militar? Pode ser sim, mas em que perspectiva? Em que militar? Eu vou dizer que militar de Cristo, sabe? Sendo pastor, sabe? Sendo pastor, sabe? Pegar em arma para guerrear, para combater outros cidadãos, então perde aquela essência de ser pastor, sabe? Pois, se for pastor militar de Cristo, aí sim, concordo. Se for pastor militar para guerrear, para combater as ovelhas e outros pastores, aí eu ponho um ponto de interrogação. Paulo Nixa, também concorda com a questão do pastor ser militar ou não? Muito boa tarde a todos os colegas do painel, boa tarde aos telespectadores. Realmente dizem que as sociedades são dinâmicas, na medida em que vamos evoluindo. Mas a minha pergunta é, será que do ponto de vista religioso os ritos também são dinâmicos? Ou eles demoram a dinamizar-se? Eu ainda acho que nós, os humanos, estamos a crescer algum ponto de vista nosso, pessoal. Porque se olharmos aquilo que é a tradição do ponto de vista histórico, nós vimos indivíduos na Idade Média a abandonarem determinados papéis, determinados ofícios para se fazerem adeus. Porque naquele período da Idade Média, o cristianismo era o grande ênfase. Mas nos dias de hoje, eu vejo o diferencial. Um pastor, ela desempenhar o seu papel, o seu ofício como militar, a sociedade espera um comportamento. Ela quando for para desempenhar o papel como pastor, será que não vai haver aquela mescla? Será que não vai haver aquele conflito interno em querer tratar uma ovelha com pancadaria? Com pancadas, essas coisas todas. É essa questão que me deixa assim, que traz um ponto de interrogação. Porque já dizia Emílio Duque que a sociedade, ela deve, o comportamento, as relações sociais, elas devem adivir dos nossos antepassados. Que quando alguém procura o individualismo, então é passivo de coerção. Porque se olharmos bem para certos grandes estudiosos como Santo Agostinho, como São Justino, inclusive o apóstolo Paulo, eles se desfizeram, se desproveram das ciências para se apegar ao cristianismo, dedicar-se ao Senhor como tal. Porque em uma situação macabra, em uma situação em que o indivíduo porta-se mal, será que esse pastor vai saber dar o seu devido tratado uma vez que ele é militar e ao mesmo tempo é pastor? Então o seu ponto de vista pode ser pastor? Meu ponto de vista, eu vou deixar essa questão para o pastor. O pastor já afirmou em dizer que o pastor pode ser tudo. É isso que eu já disse há bem pouco tempo. É isso que eu já disse há pouco tempo. A situação está aquecer agora. É isso que eu já disse há pouco tempo. Quando me perguntou se o pastor pode ser militar, eu disse sim, o pastor pode ser militar. Mas militar de Cristo. Exato. Porque até há um ditado do Bíblio que diz, deixa dos homens, ou não, dai a César o que é de César, e há Deus o que é de Deus, há de Cristo, há de Cristo, há de Cristo. Exato. Se um pastor é uma pessoa sacra, um santo, exato, em situações, como aqui o meu colega do painel já acabou de referir, em situações anômalas, esse pastor vai agir de quê? Qual é o papel que vai desempenhar? Papel de pastor ou papel de militar? Exato. Se for exercer o papel de pastor ou militar de Cristo, aí vai aposentar as suas ovelhas. Mas se for exercer o papel de militar, como um indivíduo, sim, que é treinado para interagir, para intervir em situações nada bonitórias, desviantes, então aí entra em choque. O papel, a função de papel, pastor enquanto, pastor enquanto, pastor enquanto, pastor enquanto, pastor de Cristo e pastor enquanto militar. Disse muito bem, dai de César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Na, eu não sou militar, nem polícia, mas eu defendo isso. O pastor, a fazer o uso da função enquanto um ente social, ele está acarretado sobre si, responsabilidade da Cristina. E, se nós vermos, não há nenhum resplado bíblico que proíbe um pastor ou um servo de Deus a exercer uma determinada função militar. Agora, dizer que o pastor enquanto polícia, enquanto militar, não pode fazer o uso da coercibilidade, não, é um dever que ele assiste. É um dever juridicamente, porque se ele... O seu ofício, o seu trabalho como pastor, é dedicar-se, como por exemplo, um pastor, ele sendo pastor também, lá na sua unidade, no seu comando, é nomeado como comandante de uma esquadra policial. Como é que vai conciliar ser comandante, ser pastor? Vai conciliar bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu saiba, os militares têm normas, os polícias têm normas e deveres a cumprir. Ele vai seguir simplesmente o que está na lei. De todas as leis existentes no mundo, nasceram da Bíblia. Os batalhões foram criados na Bíblia, as companhias foram criadas na Bíblia. As forças armadas nasceram da vontade de Deus. As forças de defesa e segurança nasceram da vontade de Deus. O pastor, ao exercer esse papel, essa função, ele até exercerá com maior rigor, zelo e dedicação, porque ele sabe que ao tomar peito a esta função, ele não estará ali para a corrupção, o que nós temos visto. Quando o bandido deve ser, esse indivíduo deve ser transmitido, deve transmitir o seu processo para o Ministério Público, o Ministério Público, o Tribunal, o pastor não vai aceitar a gasosa. E até a Bíblia é clara, em Salmos. Feliz e a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a Bíblia diz, feliz e a nação cujo Deus é o Senhor, está a nos dizer que nós, enquanto cristãos, ou então enquanto religiosos, devemos tomar parte de tudo, quer na política, quer nas Forças Armadas, quer em todos os setores. O importante de tudo isso é nós lá dentro não nos desviarmos daquilo que é a nossa missão que nos foi dada. É para prender bandido, o pastor prende bandido. É dever. O pastor está em guerra, porque as nações israelitas também fizeram guerra. O pastor está em guerra, é militares, é ordenado para conduzir um batalhão, e até vai ser bom, porque um pastor a dirigir, o pastor já entendeu na Bíblia como é a composição do batalhão, uma companhia, um pelotão, o pastor vai exercer conselho de dedicação. O pastor pode ser político, pode ser polícia, desde que ele não desvie, aonde ele estiver, fala de Cristo, fala de Deus, e mostra o seu grande comentário que é Jesus Cristo, que é Deus na nossa vida. Mas nesse caso, pastor, nesse caso eu faria uma questão, o pastor disse que pode ser comandante, etc. Agora, quando vir a situação de que a Bíblia diz que não matarás, se aparecer uma situação que o pastor é comandante da esquadra, vai executar ou não? Mata ou não? Não matarás, em que sentido a Bíblia está sendo? Tirar vida. O não matarás, é um mandato do povo israelita, que são as leis, estão nas leis ceremoniais do povo israelita, não nossa, não nossa. O que é que deve haver? O que é que deve haver? Toda árvore que não dá fruto é contado e lançado no fogo. Se tem ordem expressa, o nosso país não tem pena capital, se é um país que tem pena capital e tem ordem para efeito, o pastor não pode fugir dessa ordem. É uma ordem. E ele, enquanto pastor, deve cumprir conselho e dedicação e lutar a aconselhar os demais a não primarem por essa prática. Olha, eu vou passar a palavra também ao nosso Paulo Bicho, que vai também fazer o seu comentário. O senhor pastor falou muito bem, mas eu gostaria de refutar a ideia de que quando surgem, não matarás, que é só para as leis mosaicas. Então, quando Jesus vai dizer que amai o teu próximo como a ti mesmo, praticamente ele está dizendo, não matarás, senhor pastor. O militar, ele se faz acompanhar de um regulamento interno. E o militar, enquanto pastor, também se faz acompanhar de uma lei divina. E uma, de quaisquer forma, contrapõe a outra. É verdade, senhor pastor. É muito verdade. É isso. Eu não anulo a ideia de um militar ser pastor. Mas eu sou contra a ideia de um pastor militar ter um comportamento desviante enquanto estiver no altar. Eu sou contra a ideia de um pastor militar não possuir inteligência emocional, maturidade espiritual, para poder, então, orientar as suas ovelhas como tal. Isso é uma coisa, é outra coisa. Certo, e agora, se este indivíduo, é isso, por isso que eu gostaria que o pastor é quem respondesse por mim. Mas eu defendo a ideia de que se o pastor é a favor de um militar pode ser pastor, por mim, que este militar goze de boa saúde mental, a ponto de não fazer das ovelhas como o que ele faz para com os cidadãos normais. Imaginemos que este indivíduo, enquanto nas suas vestes de militar, ele vê um alvoroço sobre um determinado local em sociedade. Será que este indivíduo pegar um porrete ou qualquer coisa na mão e ter que bater? Será que este indivíduo não está aí contra o amor ao próximo? Será que já não lhe contrapõe uma posição em que vai lhe trazer um conflito interno, uma vez que ele precisa usar a justiça do Senhor, que é da lei divina, e precisa usar, desculpa, passo o termo, a injustiça dos homens que vão trazendo. Porque um regulamento interno de qualquer organização puxa sempre para o seu lado. Deixa-me só, deixa-me só fazer, a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, ensinai o menino no caminho em que deve andar, ao educarmos o menino devemos educar também com a vara, é bíblico. E o pastor, enquanto polícia, e a necessidade de usar a vara para reeducar ou para educar, use-o, é bíblico, use-o. Surge aqui uma questão, já vai falar, surge aqui uma questão, suponhamos que ela usar a vara, e naquele meio tem uma das suas ovelhas, e ela vê um comportamento que não é habitual ao pastor, será que esse não vai se escandalizar? É assim, deixa-me só, eu vou, gente, é assim, não pode, e eu sei que a ovelha não se vai escandalizar. Primeiro, o pastor, até apóstolo Paulo, se nós lermos as histórias profundas de Paulo, Paulo foi várias vezes depois de convertido, agredido, mas Paulo conseguiu se defender várias vezes, usando das altas que ele tinha militares. O pastor não pode ser um indivíduo simplesmente de Euseca. O pastor é bom que seja um indivíduo bonito, é ideal. Pastor, de Euseca, o que é que significa? Come e dorme, e não tem nenhuma alta. Eu sou pastor, fiz judo, fiz tu aí com a dor, tu vai fazer agora a luta de rua. Mas espera, pastor, o pastor faz essa toda a preparação para que fim? Não, primeiro é para manter a manutenção do meu corpo. Segundo, 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 nós devemos estar preparados em tudo. Agora, o pastor ser polícia é normal, o pastor ser militar é normal. O importante é que no exercício da sua função, não belisca o nome do divino Deus, a quem ele serve e a quem ele anuncia. Agora, eu sou pastor, sou político. Chego na política, caio na prostituição. Chego nas forças armadas, caio na corrupção. Chego na polícia, caio na corrupção. Aí não tu a ser pastor, ali sou outra coisa. É conforme o caso que aconteceu em tempo, que mexeu no anda, do pastor que foi lá no monte e tiveram trocas de tiro. Não, aquele não é pastor. Vamos procurar um outro atributo a esta pessoa. Não vamos dizer que Satanás lhe usou porque foi algo premeditado. E vamos dar esses atributos. O pastor pode ser militar, pode ser polícia. E até é bom quando o pastor é militar e quando o pastor é polícia. Porque o pastor vai trazer duas realidades às igrejas. Porque os crentes julgam hoje, nas igrejas, muitos, que igreja é um sítio simplesmente de aprender aleluia. Não, a igreja contém valores morais. Eu vou lhe dizer, o pastor acarreta maior responsabilidade em relação a um político. Ok, ok. Amado pastor, vamos partilhar também. Estamos num debate. O senhor Giovanni Dall também tem a palavra. E vai fazer também o seu comentário sobre esse aspecto. O pastor afirma em dizer que o pastor pode ser tudo. No princípio eu disse que o pastor, vamos lá. Nós, enquanto cidadão, exercemos vários papéis. Exato. Pois. Papel de pai, papel de chefe, papel de pastor, etc, etc. Exato. Enquanto cidadão. Pois. Mas há que levar em conta um pormenor. Quando se fala o papel ou a função do pastor, a sociedade vê o pastor como um indivíduo macro. Um indivíduo como uma folha branca. Um indivíduo exemplar a seguir. Exato. Um indivíduo que não pode fazer o que? Que não pode cometer coisas mundanas, superfluas. Mas quais são as coisas mundanas? Temos que falar aqui, quais são as coisas mundanas? Exato. O pastor não pode ser prostituto. O pastor não pode bater o que? Não pode bater o indivíduo. Exato. A qualidade de um homem. Essas qualidades. Aqueles que precisam ser homens de Deus. Pastor, deixa-me só terminar, por favor. Essas qualidades. A pessoa do pastor. E quando associamos a pessoa do pastor, também estão a ligar a quem? A um ser supremo, Jesus Cristo. Que é um exemplo no cristianismo de quem? De alguém máculo. Alguém sem marchas. Alguém perfeito. Agora, ainda sou de opinião que enquanto o pastor não exerce o papel de pai, exerce o papel de educador, mas não exerce o papel de militar. Porque o militar é treinado, vamos lá. O militar é treinado para ser selvagem. Não! Exato. Deixa-me só terminar, por favor, pastor. O militar é treinado para ser selvagem. Mas Jesus não foi pastor. Não foi pastor. Josué foi alguém que conduziu o... Olha, é para dizer, nós vamos chamar um breve intervalo, porque o nosso debate é por acalimentar os ânimos. Estamos aqui, estamos a falar então do pastor pode ser militar e o debate está bom, o debate está bom, mas nós vamos fazer um breve intervalo. Porque o Sr. Chaparro não esquece que vai dizer quando voltamos em tanto bom intervalo, porque também vamos chamar, depois desse nosso intervalo, vamos dar tempo também a nossos entrevistados que puderam estar fazendo comentário desse grande tema, a sua discussão, o seu deputado sobre o tema. Então fica aqui a dica que vamos voltar, é muito breve, fica aí, não fique desligado porque vamos voltar brevemente. Até já! Legenda por Sônia Ruberti